Boa noite, gente. Mais uma segunda-feira. Sejam bem-vindos. Tema fixado na tela. Sejam bem-vindos, gente. Mais uma super live na segunda-feira. Hora de fixar o tema aqui. Pronto. Tema fixado. Se acheguem. Segunda-feira, às 9 horas, encontro marcado comigo. Hoje, tema pra lá de importante. Por favor, primeira coisa, me digam se o som está bom, se a imagem está boa. Se dá pra ouvir direitinho, se dá pra me ver direitinho. Por favor, me sinalizem de onde são. Digam, por favor, a igreja, a cidade. E é sempre bom ter interação com vocês. Hoje eu estou realmente com um temor muito grande no coração. Por conta do assunto que a gente vai falar. Boa noite, Sheila. Boa noite, Bernardo. Marina, minha amiga, Kiki, se acheguem. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Já fiz live com ele. Mas hoje o tema reclama uma importância ainda maior. E por isso hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de estar com o Diogo Dantas aqui. Valeu, Matheus, seu parceiro. Igreja Batista Angelim, Belém. Oi pra Goianésia. Valeu, Sidney. Tamo junto. Igreja Batista Metropolitana. Iban. Querida Iban. Elaine. Regina Gesteira. Sheila Vendijos de Fora. Gente, bom demais estar mais uma vez dividindo esse espaço com vocês. Tiago Martins, Jaciane. E o que eu quero falar sobre a live de hoje, antes de chamar o Diogo aqui? Na semana passada eu fiz uma brincadeira, que é a boa e velha caixa de perguntas. E a caixa de perguntas é quase uma caixa de Pandora. A gente nunca sabe quem vai sair de lá. Lírio Armação na área. Bora, Vini. Tamo junto. O que vai sair, né? E isso é as coisas mais loucas possíveis. A brincadeira que eu fiz foi, manda perguntas que eu possa responder com sim, não e depende. E aí vieram aquelas perguntas, todo tipo de pergunta, de questionamento. E aí veio uma em especial. Uma pergunta que gerou diversas outras, umas dezenas de outras perguntas. E aí a pergunta é, um suicida pode ser salvo? Alguém mandou essa pergunta. Alguma coisa assim, nessa linha. Um suicida pode, tem alguma possibilidade de um suicida ir para o céu? Um suicida ter salvação? E a minha resposta foi um sonoro, depende. Quando eu larguei o depende, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Uma enxurrada, mas como assim depende? Depende do quê? Está escrito na Bíblia que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Pelo menos segundo essas pessoas isso estaria escrito. E aí, eu sem ter como replicar a quantidade de perguntas que recebia, eu optei por fazer uma live para a gente esclarecer e conversar sobre esse tema de modo mais honesto, de modo mais aberto. E eu quis estar bem acompanhado nessa live. E não podia estar melhor acompanhado do que meu amigo Diogo Dantas. Estou chamando ele para que a gente já venha com o pé na porta. Já temos quatro minutos de live e gente muito boa já está na área. Diogo, mais uma vez seja bem-vindo, é um prazer tê-lo comigo mais uma vez. Você enobrece meu Instagram, você enobrece minhas lives, aumenta muito o nível daqui. E seja bem-vindo, eu agradeço muito sua disponibilidade e disposição estar conversando comigo, seu coração é lindo. Eu sempre gosto de apresentar, embora você dispense apresentações. Diogo é meu amigo e irmão, Diogo é meu pastor, é a pessoa a quem eu respondo, é a autoridade espiritual sobre a minha vida, além de ser um grande companheiro de vida. E é uma referência para mim quando a gente está falando sobre saúde mental à luz da Bíblia. Muito obrigado pela presença, boa noite para você. Faça suas saudações iniciais. Shalom, gente, boa noite. Que coisa boa estar aqui. Deus abençoe todos que estão entrando na live, já entraram. Saulinho, bom demais estar com você, meu irmão. Você é amigo, você é uma bênção de Deus na minha vida. E que esse tempo aqui seja produtivo, precioso. Que Deus fale aos corações, que a gente possa chegar mais perto do centro da vontade de Deus. Mas esse tema é tão difícil. Diogo, de um tempo para cá você tem aplicado o seu coração, quase que subnichado o seu coração, fazer um projeto mais específico de saúde mental à luz da Bíblia. E esse nome é um nome bem legal, que é o RenovaMente. Fala rapidamente do RenovaMente para a gente. O que é esse projeto, o que Deus está semeando em seu coração? O que o Espírito Santo está te direcionando nisso? Saulo, o RenovaMente, de maneira bem simples, está fundamentado em Romanos 12,2. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o RenovaMente é para vivermos plenamente. Eu creio que se nós entendermos o modo de pensar, segundo a palavra, segundo Cristo, segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Deus, a nossa vida será plena. Estaremos nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vai trabalhando ansiedade, depressão, autoestima, tudo o que envolve nossa vida emocional à luz da palavra de Deus. Maravilha, espetáculo. Espetáculo. Diogão, estou com um pepino hoje para a gente descascar aqui junto. Vamos junto. Semana passada eu fiz uma brincadeira, já falei isso agora aqui, da brincadeira, de me faça uma pergunta. Abri a caixa de Pandora. Uma das perguntas que recebi foi, é possível a salvação de um suicida? O suicida pode entrar no reino dos céus? É possível que alguém, que uma pessoa dê cabo da própria vida se mate e ainda assim alcance a salvação? A minha resposta foi um sonoro, depende. E as pessoas começaram a replicar, depende do que, oh meu Deus? Como é que pode isso? E aquele versículo que está lá escrito, naquele livro que eu não lembro agora, nenhum capítulo, nenhum versículo, mas assim, os suicidas não entrarão. Não arredarão o reino dos céus. Lembra aí pra gente onde é que está essa passagem, em primeiro lugar, e ajude a esclarecer. Depende do que? Como é que pode? É possível um suicida entrar no reino dos céus? É engraçado, Saulo, que esse versículo foi pregado da mesma forma. Você cresceu num contexto de igreja, eu num outro, e o versículo não era não suicidarás. Poderia ser assim. Poderia ser assim, né? Do suicídio estarás longe. Não tire a própria vida. Não. O versículo era exatamente assim em todos os púlpitos. Os suicidas não herdarão. Herdarão. Os seus entrarão no seu? Não, herdarão. Os suicidas não herdarão o reino dos céus. Engraçado isso, né? Mas esse versículo... Mostra onde é que está. Está em Heresias 4, 7. Acrescentares. Acrescentares. Esse não existe. É, gente, é uma brincadeira nossa, tá? É, não existe um verso na Bíblia assim. Os suicidas não herdarão no reino dos céus. Os suicidas não entrarão no reino dos céus. Não existe nada na Bíblia relacionado a isso. Por isso é um desafio muito grande. A gente está fazendo brincadeira, mas a gente sabe a seriedade do tema. É, porque é comum as pessoas acrescentarem textos. Deus escreve certo por linhas tortas. Pede à mãe que o filho atende. Vem como está. Textos que não estão na Bíblia, mas que estão no imaginário popular. Ou, às vezes, decorrem de verdades bíblicas e que as pessoas imaginam que são versículos da Bíblia. Esse não é um versículo da Bíblia, tá? Não há nada na Bíblia. A ideia é boa, a ideia é boa. Perfeito. Às vezes, por exemplo, não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Esse é um versículo, mas é do Alcorão. Não está na Bíblia. Jesus fala dos passarinhos. Ele fala dos passarinhos. Não cai sem o Senhor. Tem um pássaro que cai. Aí o pessoal botou a folha. É boa intenção. Exatamente. Mas é um versículo do Alcorão. Mas é importante a gente falar isso e por isso o motivo da brincadeira. Mas, de fato, o assunto requer uma seriedade maior da nossa parte. E a gente está aqui com todo o carinho possível e atendendo, inclusive, a uma demanda mundial que é uma demanda do setembro amarelo. É uma preocupação do mundo. O suicídio hoje é uma das principais causas de morte provocada no mundo. Se não me engano, só perde para acidentes automobilísticos. Fora isso, as pessoas morrem mais por suicídio do que por homicídio hoje no mundo. E é algo que não se divulga tanto justamente por conta da questão do estímulo. Mas a gente precisa verificar formas de enfrentar isso. Diogo, eu vou já introduzir o assunto para a gente falar. Eu acredito que grande parte da igreja, das igrejas de líderes começaram a criar essa ideia, inclusive inventar um versículo para isso, de que suicídio nunca vai entrar no reino de Deus, que nunca vai ser salvo, para talvez usar um gatilho mental chamado medo. Para que as pessoas, por medo, o medo de condenação, o medo de inferno, o medo de juízo, de forma nenhuma, passem por essa questão de pensar no suicídio. Se você está pensando, não vá, porque se aquilo está ruim, no inferno vai ser pior. Então não se mate. Mas é possível, e eu tenho que passar por essa pergunta, é possível ou é automático a pessoa, se matou, vai para o inferno. Como é que você vê essa questão, biblicamente? Vamos lá, Saulio, vamos traçar um caminho que não é tão rápido, tá bom? Vamos traçar um caminho aqui na Bíblia. Não existe resposta fácil para isso, tá? Não é nada tão simples, não é matemático. A Bíblia, como nós dissemos, não tem nenhum texto que sentencia o suicídio. Não tem. Como tem para outros comportamentos e outros pecados. Eu entendo a ideia de criar um versículo para coibir o suicídio. Só que não é verdade. E o que não é verdade não se sustenta. Se eu chegar para um jovem na igreja e falar assim, olha, não transe com a sua namorada, porque senão você perde para sempre o seu lugar no reino de Deus. Isso é verdade à luz da Bíblia? Não. Pode segurá-lo por um tempo? Até pode. Mas não se firma, porque só o que se firma é a verdade. Então não adianta a gente criar um texto que não existe. Isso não é verdade. Um dia a pessoa descobre que isso não é verdade. Fica até com raiva de quem ensinou a mentira. E o efeito é até pior. Então temos que criar um caminho bíblico e genuíno. A Bíblia não define, não fala muito sobre o suicídio, mas ela relata casos de suicídio. Tem vários casos de suicídio na Bíblia. Tem alguns casos. A partir dos estudos de casos, a gente consegue formar a teologia do suicídio. A gente consegue ter uma teologia. Então, por exemplo, casos do Antigo Testamento que eu vou citar rapidinho aqui. Nós temos o primeiro caso que eu quero citar aqui, que é o de Abimelec, filho de Gideão. Ele foi um homem que tomou uma pedrada na cabeça. Uma morte em alguns textos. Estava quase morto. E ele pede alguém para lhe matar porque ele não quer ter a desonra de morrer pelas mãos de uma mulher. Até morrendo o cara é machista. E ele pede alguém para lhe matar. Seria, no caso aí, Salmo, uma eutanásia. Uma eutanásia. E ele pede para morrer. Outro caso parecido com esse é de Saúl. Ele está em guerra e ele é ferido. E ele não quer morrer pelas mãos inimigas. E ele pede ao escudeiro dele. Em 1 Samuel 31, para matá-lo. O escudeiro está ali, meio têmulo, meio inseguro de matar o rei, ungido de Deus. Saúl não tem mais paciência e se lança sobre a própria espada. Um caso parecido com o Abimelec. Outro caso é de Aitofel. Um conselheiro de Abissalão. Que viu que Abissalão não seguiu o conselho dele. Isso que é confiança no próprio Taco. O cara viu que o conselho dele não foi seguido. E disse, rapaz, vai dar errado. Não ouviram o meu conselho. Parece eu quando falo de futebol. Não ouviram o meu conselho? Não ouviram o que eu falei? Vai dar errado. Vai perder o time. Não vai dar certo. E aí eu nem torço. As palavras de Aitofel eram como se fossem a palavra do próprio Deus. Enquanto ele aconselhava Davi e Davi... Quando ele mudou de lado, quando ele atraiçou a Davi e muda para o lado de Abissalão... Davi vem e agora... O que vai acontecer? Ele começa a orar para Deus subverter o conselho de Aitofel... Porque a palavra dele era como se o próprio Deus estivesse falando. Tanta sabedoria que aquele homem tinha. Tipo eu. Então quando ele vê... Ele fala muito bom. De novo isso. Eu estou ignorando. Já tem meia hora essa sua groselha e aí você não desiste. Mas vamos lá. Então, Saurinho, quando ele viu que o conselho dele não ia ser seguido... Ele nem quis mais participar daquilo. Ele foi lá e se matou. Engraçado o que você fala. Ele organizou a sua casa e se matou. Um cara bem esquemático. Outro caso do rei Zinri, que reinou ali poucos dias. Acho que se não me engano, reinou uma semana, sete dias. Viu que ia morrer, os inimigos cercaram o palácio. Ele colocou fogo no palácio e se matou. Está em 1ª reis 16. E o único caso neotestamentário que é Judas. Cheio de remorso, cheio de culpa. Foi lá e se matou depois que entregou Jesus. Que vendeu Jesus. Agora, uma coisa a gente percebe em todos esses casos, Saurinho. Todos eles eram homens distantes de Deus. Nenhum deles tinha comunhão com Deus. Abimeleque, o primeiro que eu falei, era um cara terrível. Foi o filho renegado de Gideão. E Gideão foi um cara que teve muitos, que teve 71 filhos. Abimeleque, ele queria herdar a liderança do seu pai. E ele quis matar os 70 irmãos. Conseguiu matar 69 de uma vez e um escapou. Para você ver como é Abimeleque. Olha quem é o cara que depois quer o suicídio. Saúl, a gente não precisa nem dizer. Saúl era um homem que deu a ele o Espírito Santo. Ele perdeu o Espírito Santo e passou a ser atormentado por um demônio. Saúl também é outro caso. Um cara também longe de Deus. Aitofel é um cara que fica no lado errado. Deus está com Davi e não com Abissalão. E Aitofel está do lado errado e está contra Deus. Zinri é um rei terrível também. O texto fala que ele morre e ele perde tudo. Porque anda nos pecados do seu pai, antepassado Jeroboão. Judas nem precisa falar. Lá em João 17, Jesus chamou ele de filho da perdição. Ele foi um homem que naquele momento que entregou Jesus, estava possuído por Satanás. Então, todos os casos de suicídio, até aqui, eu reservei um de propósito de falar daqui a pouco, um especial. Josia já está dando spoiler aí, nosso Rabino. Cadê? O Rabino já falou isso? Calma, Rabino, que eu vou chegar lá. O Rabino soltou. Então, todos esses casos aqui são homens que não estavam bem com Deus. É importante pontuar isso aí, porque a gente fica falando, ah, morrer, não vai para o céu porque foi suicida. Não vai ter salvação. Ir para o céu é quase que uma figura de linguagem, mas não vai ter salvação. Deus não vai salvá-lo. Vai sofrer juízo pós-morte por causa do suicídio. Mas vejam, o suicídio aqui não é causa do afastamento de Deus. Ele é uma consequência. Concefeito, Senhor. Ele é consequência de uma vida de afastamento de Deus. De uma vida longe do Espírito Santo. Por favor, prosseguem. Eu vou até abrir aqui para poder confirmar o que você falou. Em 1ª Reis 16, 18, diz o seguinte. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do Palácio Real e incendiou o Palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que lhe havia cometido. O suicídio é uma consequência da sua vida de pecado. O suicídio é um resultado do seu afastamento de Deus. Então, em nenhum desses casos que nós falamos aqui, o autor sagrado destaca o suicídio como o grande pecado. Pelo contrário. Judas vendeu Jesus. Saúl desobedeceu a Deus. A Itofel escolheu o lado errado. E o suicídio é só uma consequência daqueles que já estão vivendo. Nós temos dois casos na Bíblia de profetas, homens de Deus, que pedem a morte. Um deles é Elias 1ª Reis 19. O outro é Jonas, no capítulo 4. Profeta que você gosta muito, que é muito carinho por ele. Pelo menos pela história dele, né? Ambos pedem para morrer. Pessoal, eles pedem a morte, mas eles têm um temor. Eles não se matam. Eles entendem que a vida não está à disposição deles. Entende? Então, essa é uma ideia que a gente precisa entender muito bem. A vida do homem não está à disposição do próprio homem. O homem não escolhe quando vai nascer. É Deus quem escolhe quando o homem vai nascer. É Deus quem traz o homem à vida. É Deus também quem tira a vida do homem quando ele quer. Ou quando ele permite. Eu costumo usar uma analogia. Imagine você que eu chegasse no Louvre, agora, e arrancasse a Mona Lisa lá da paredinha onde ela fica. Claro, eu ia passar por um milhão de seguranças, ia romper um milhão de sistemas, ia ter que usar uma picareta. E arrancasse a Mona Lisa de ela, rasgasse ela, vandalizasse ela todinha, rasgasse ela, deixasse o quadro inutilizado. O que ia acontecer comigo? Cara, ia ser no mínimo preso, pegar uma prisão perpétua lá por crime contra a humanidade. É a Mona Lisa, cara. Mas imagina que Leonardo da Vinci terminou de pintar a Mona Lisa, tá ela lá linda, ele vai assim, não gostei, tá uma porcaria. Quebrar e fazer a mesma coisa. O que aconteceria com Leonardo da Vinci? Nada. Por quê? Leonardo da Vinci é dono dela. Leonardo da Vinci tinha poder sobre aquilo que ele criou. Então, quando a gente entende a teologia da vida a partir de que só Deus tem poder sobre ela, porque Deus é o criador da vida e não eu, embora eu tenha em posse, se o curador do Louvre fizer isso, ele tá lascado. Não tá no poder dele destruir a Mona Lisa, ainda que esteja a Mona Lisa no poder. Ainda que a Mona Lisa tenha sido emprestada a ele. Ele não pode destruí-la, porque ele não é o dono dela. Então, só o autor dela teria esse poder de destruí-la. Saúl, não? Sim, não. Qualquer coisa contra isso é um crime contra a humanidade. Analogia maravilhosa. E eu, me permita acrescentar um pouco algo a ela, imagina que a própria Mona Lisa ganha vida. A gente vai no Louvre lá, ela tá lá, olhando pra todos os lados, sorrindo. E ela fala, sabe de uma que quero me destruir. A gente vai dizer, você não se pertence. Você pertence à coletividade, você pertence a todo mundo. Então, assim, e é o Da Vinci, né, se ele estivesse vivo. Então, isso é perfeito. Essa coisa da vida pertencer a Deus, ela é tão poderosa que Deus, a princípio, não permitiu ao homem matar nem animais. Nem animais. A não ser ali no culto, em Caim e Abel, no sacrifício. Mas o homem não podia comer animal, por exemplo. Deus só libera o homem matar animal pra comer depois do dilúvio, em Gênesis 9. E quando ele faz isso, ele fala o seguinte, ó, olha, Noé, vocês vão comer animais, mas vocês vão pegar o sangue e vão derramar na terra como um sinal de que a vida não pertence a vocês. Vocês vão consumir só a carne, a proteína ali. Mas o sangue, que é o símbolo da vida, derrame. Não consumam o sangue como um símbolo de que vocês não podem consumir a vida. A vida não pertence a vocês. Deixa eu dar um pontinho rapidinho. Aí ele fala assim, e se a vida animal não pertence a vocês, quanto mais a vida humana. Aí ele fala, matar homem, de jeito nenhum. Isso em Gênesis 9, mas joga e dure aí. Não, é só um ponto sobre a estrutura da live. Tem muita gente perguntando sobre casos de doença psicossomática, gente com algum transtorno mental, que comete suicídio. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Eu vou agora desativar os comentários, tem muita gente falando aí, o Edvão acabou de pontuar, tá ofuscando sua imagem, o Diogo é muito bonito, tem imagem ofuscada. Então eu vou desativar, no final a gente ativa de novo, mas a gente vai tratar desses temas todos, eu pretendo não fugir da raia, se alguém tiver algum problema, alguma questão a sugerir, vai na caixinha de perguntas aqui, pode mandar, a gente vai abordar também, mas a gente pretende abordar tudo isso, questões mais polêmicas, até o final dessa live. Pronto. Desativar os comentários, a caixa de perguntas já manda-se aberta. Mas vamos lá, Diogo, vamos tentar entrar logo nos assuntos mais importantes. Então, Saulo, você vê que a vida sempre pertenceu a Deus, não é uma coisa que o homem dispõe dela quando quiser, até a vida animal, Deus falou, não, o sangue é meu, a vida é minha, não coma o sangue porque a vida é minha. Então isso é algo muito poderoso, isso é algo muito forte. Mas aí, Saulinho, tem um caso que é muito interessante na Bíblia, que é o caso do nosso amigo cabeludo, o Sansão. O Homem Bomba. Por falar em cabeludo, rapaz, eu liguei a live aqui e quando eu olhei, eu não pentei meu cabelo, tô aqui todo constrangido com esse meu cabelo bagunçado. Então, não tem problema, você é um cara bonito. Mas, tá meio bagunçado meu cabelo. Mas assim, o que acontece? Tá, mas... Sansão, Saulo, Sansão, ele é um caso interessante porque ele é um cara que tava longe de Deus, pecando muito, fazendo muita besteira, perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a unção que tava sobre a vida dele. Ele, então, no final da vida ali, no templo filisteu ali, diante dos filisteus, ele tem um tipo de arrependimento, de quebrantamento, de entrega a Deus de novo, ele pede a Deus que devolva a ele aquele poder, aquela unção, aquele Espírito que o fortalecia, que era o Espírito de Deus. E aí, quando Deus restaura a Sansão, o que é que Sansão faz? Se mata. É um caso diferente. Nós falamos aqui que a pessoa geralmente se mata em consequência de uma vida sem Deus. Sansão, quando viveu sem Deus, era enchendo a cara, era se prostituindo, era curtindo a vida, adoidado. Tanto é que o estágio onde ele se encontra na hora que ele ora pela última vez é a consequência de uma vida sem Deus. É um estágio quase de semi-morte. É um estágio onde ele vira animador de plateia, onde ele vira um palhaço, onde ele faz o trabalho de um jumento, que é no moinho, e aquilo é a consequência de ter um afastamento de Deus. E ele não sabia que o Espírito Santo tinha sido tirado dele. Exatamente. Esse texto é triste, né? Diz que quando ele levanta, pela quarta vez, se eu não me engano, agora já, que ele levanta para enfrentar os filisteus, ele não sabia que Deus havia se retirado dele. Ele diz, sairei eu agora como das outras vezes, mas não sabia. Ele já não estava lá. Ele não sabia que distância ele estava de Deus, né? É terrível isso. É duro. Mas assim, Salom, aí é engraçado, porque todos eles, o suicídio vem do ápice do vazio de Deus. Sansão, o contrário. Ele ficou vazio de Deus, quando ele é restaurado, da presença de Deus, é que ele se suicida. Mas o suicídio dele é um suicídio heróico. O suicídio dele tem um propósito de salvação. Através do suicídio dele, ele está... Vamos a uma questão anterior. A gente pode mesmo chamar o fato de Sansão de suicídio? Eu acho que sim. Primeiro ponto. Porque tem gente que questiona. Não, Sansão não se matou, Sansão matou os filisteus. Mas eu acho que a pedra de Tolkien, e aí eu dou logo a minha opinião pra passar pra você, é que no verso 30 do capítulo 16 Juízes, ele diz as últimas palavras dele. As últimas palavras dele dizendo, morra eu com os filisteus. Pronto. Ele dá causa, ele está dando causa, ele dá causa à própria morte. Ele comete um ato que ele sabe conscientemente que vai matá-lo. Que me caga. E diz, morra eu. Morra eu com os filisteus. Ele queima a casa, ele derruba todas as colunas, ele sabe que vai cair. Eu falei, quem me case? Homem-bomba. Homem-bomba, né? Homem-bomba. Rabino José adiantou aí. É um homem-bomba. O primeiro homem-bomba da Bíblia é esse aí. Ele detonou tudo, derrubou as colunas, caiu tudo, ele sabia. Morra eu com os filisteus. Terrorista. Então eu não tenho outra palavra pra chamar que não em suicida. É a mesma coisa que um terrorista faz. 11 de setembro, eu quero matar esses americanos safados. Vou fazer o quê? Derrubo a torre deles. Mas eu vou junto. Então, o gesto não tem muita diferença não. Se é pra Deus, se é pra lá, tá? Mas o gesto em si, eu não tenho outro nome a chamar que não suicídio. Mas vamos lá. Quais as motivações desse suicídio e de fato sanção merece juízo eterno e condenação por conta desse suicídio? É imperdoável perante Deus? Ou sanção de fato alcançou graça perante Deus? É isso que a gente tem que questionar. Eu acho que aí entra uma questão muito interessante da motivação, né? Qual é a motivação desse suicídio? É um ato heróico. Eles estavam ali destruindo pessoas que vilanizavam Israel. Os filifteus, naquele tempo, maltratavam o povo de Israel, escravizavam o povo de Israel, matavam os israelitas, seus homens estupravam as mulheres israelitas, matavam os bebês, tomavam os bens. Então o sanção está matando o inimigo. E naquele contexto ali era um contexto de guerra, um contexto muito bélico do Antigo Testamento. Não é o nosso caso. Hoje a gente não tem esse inimigo físico, são inimigos espirituais. Mas naquele caso ele tinha. Ele está cumprindo a missão dele. A missão de sanção era ser o libertador de Israel. Era confrontar o filifteu. Era derrotar os filifteus. E o texto fala que na sua morte ele matou mais filifteus do Senhor durante a noite toda a sua vida. Então foi um ato heróico. Então o Deus que o chamou para isso certamente pesou o seu suicídio na balança. Entendeu? Então a confirmação disso vem no capítulo 11 de Hebreus. Quando dentre os heróis da fé, dentre os servos que foram exemplos de fé para que nós os inspirássemos. E depois um texto vai dizer na pegada para o capítulo 12 vai dizer que eles estão hoje como testemunhas ou pelo menos eu entendo assim como se torcessem e passaram o bastão para nós e disseram agora eu estou ardendo em expectativa porque você vai completar a obra que eu iniciei. Eu não via o cumprimento da promessa completa porque eu estou esperando que ela se cumpra em você. Então por sanção estar citado naquele contexto acredito que a revelação do Espírito Santo nos dá ingredientes para dizer que sanção achou graças aos olhos de Deus. Inclusive uma experiência horrífica. O que você pensa disso? eu acho que você tocou na palavra chave agora que é a palavra graça. Eu acho que a gente tem que entrar agora na questão soteriológica. Perfeito. Porque a forma como a gente vai enxergar o suicídio depende muito da forma como a gente enxerga da salvação. a nossa soteriologia vai pesar muito nessa definição aí. Então existem duas formas de enxergar a salvação. Existem várias mas duas básicas. Uma salvação que você perde dependendo do pecado que você comete e uma salvação que você não perde mais porque você foi feito filho de Deus e ninguém pode tirar você mais das mãos de Deus. Para não deixar de falar os termos uma visão marminiana uma visão calvinista sem querer polemizar. Outra live vai começar. Vamos fazer uma live ideia. Mas Saulo eu queria primeiro tocar na visão arminiana a visão de que a salvação pode ser perdida se é que eu estou se é que eu não estou distorcendo arminianismo como vocês gostam de falar. Vamos lá. Se distorceu avisa. Mas assim vamos lá vamos pensar nessa visão de que se pode perder a salvação porque assim nessa visão de perder a salvação então a pessoa ela é pesada na balança por Deus ele agora está salvo porque está em comunhão vamos pensar o seguinte vamos tirar o suicídio e colocar um outro pecado imaginar que a pessoa viveu uma vida santa uma vida de comunhão com Deus uma vida ele está ali cheio do Espírito Santo caminhando andando está andando de carro cheio do Espírito Santo aí a esposa dele ligou para ele e falou assim amor você já está chegando ele está ainda duas horas de casa mas para não chatear ela ele fala assim não meu bem já estou aqui pertinho estou há 15 minutos e quando ele fala 15 minutos te amo meu amor Deus te abençoe nessa distração o carro bateu ele capotou e morreu o cara mentiu ele mentiu nesse momento ele não teve tempo de se arrepender não teve tempo de pedir perdão a Deus perdeu a salvação morreu com uma mentira e aí ele perdeu a salvação isso é justo é assim que o Senhor o Deus justo mede as pessoas como como Abraão fala eu não diria nem justo eu falo assim isso é graça é isso que eu pergunto é isso é graça é esse o tamanho da graça que salvou eu não estou entrando na graça ainda porque a graça é por outro lado eu digo porque porque o arminiano o arminiano vai responder um arminiano assim que acredita nisso um argumento possível seria não não é justo mas a salvação também não é justa salvação não é por justiça a salvação assim não é pela nossa justiça então o condenado aí não vai poder dizer ah injusto injusto você merecia a infância de sempre então eu não iria por essa linha é porque tem uma questão que eu quero enfatizar que é a seguinte que tem pessoas que colocaram na cabeça o seguinte que se eu não pedir perdão de todos os meus pecados eu não estou perdoado e eu não vou ser salvo então assim eu tenho que em vida resolver todos os meus pecados com Deus só que isso é a ideia de que a nossa salvação depende do último segundo da nossa vida e ponto independente do resto da vida e que eu não sou perdoado se eu não for consciente e estiver arrependido de todos os meus pecados só que isso é absolutamente impossível ninguém consegue discernir todos os seus pecados nós cometemos muitos pecados que nunca nós nem nos daríamos conta e quando chegarmos no céu eu não creio que no céu Deus vai lançar na face de ninguém pecado mas se ele quisesse ele falaria assim Ê Diogo rapaz você vacilou eu falei mesmo papai vacilou mas eu te liberei eu te perdoei Davi Davi diz isso ó Salmo 19 versículo 12 ele fala assim ó Saulinho você está aí botou? está aí? estou ele fala assim ó quem pode discernir os próprios erros? quem pode discernir os próprios pecados? livra-me me absorve dos que eu desconheço você entende? então essa métrica o próprio João o próprio João em uma das suas cartas ele diz se confessarmos nossos pecados ele afirma o injusto para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça mas ele também diz assim se eu disser que eu não tenho pecado eu engano a mim mesmo e não há verdade em mim ou seja é difícil dizer em algum momento eu não tenho pecado ainda que eu tenha confessado todos há sempre algo de pecaminoso em nossas atitudes em nossas lembranças em nossas intenções até às vezes no próprio ato de pedir perdão eu estou pedindo perdão porque eu tenho um coração arrependido ou porque eu simplesmente tenho medo de ir para o inferno então esse tipo de pensamento ele também é algum nível a pecado até em nossa santidade se a gente for pensar na nossa natureza humana deturpada e ainda carente de aperfeiçoamento é preciso pensar dessa forma tranquila de que Deus nos ama apesar dos nossos pecados o que não quer dizer que pecado é uma coisa normal isso quer dizer que isso não é isso não é a relativização do pecado não mas é é uma compreensão de que a graça de Deus é muito maior do que a nossa consciência do pecado quando aquele ela vai além quando o filho pródigo volta para casa em Lucas capítulo 15 ele tem ali alguma noção do que ele fez contra o pai mas ele não tem toda a noção ele tem alguma noção do que ele fez mas não toda e quando o pai o abraça o pai está falando eu estou lhe perdoando pelo que você sabe que fez e pelo que você nem sabe que causou no meu coração e causou aqui em casa então é muito só só antes de a gente progredir rapidinho é porque eu estou recebendo muitas perguntas na caixa as perguntas são sempre nesse sentido ah o suicida então é como o que comete o pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado se algum dia eu tentei me matar posso ser perdoado a nossa a nossa lógica o que a gente está tracendo aqui que nós entendemos que é o bíblico é que o suicídio não é a causa da condenação tá não biblicamente não é o fato de não é cabalístico você se matou vai ser condenado a gente acabou de citar o exemplo de sanção que cometeu um suicídio mas em condições e motivações distintas e entendemos que sanção alcançou a graça de Deus e foi salvo tá então isso não pode ser entendido como incentivo ao suicídio porque a bíblia não faz isso mas a gente também não pode cravar ideias cabalísticas ideias simplesmente caricaturadas sobre o suicídio e dizer suicidou não tem perdão e já era a nossa salvação ela não é definida pelo último segundo da nossa vida ah não deu tempo de pedir perdão do homicídio que eu causei contra mim mesmo e se você morrer mentindo pra sua esposa e se você morrer falando pro seu chefe que entregou um relatório que na verdade você ainda tá fazendo você perdeu a sua salvação por causa disso a graça de Deus é tão frágil então a gente tem que pensar então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa só fiz essa questão pra amarrar algumas perguntas que estão chegando na caixa de perguntas mas por favor prossiga então é isso perfeitamente a gente tem que compreender essa graça que vai pra além da nossa consciência do pecado então não é porque eu não confessei o pecado não me arrependi daquele pecado específico que a graça não vai me alcançar é lógico que a graça ela se manifesta numa vida que dá um fruto de arrependimento um dos sinais de que eu recebi a graça é arrependimento é quebrantamento é voltar pra casa do pai é dizer levantar minha eira e ter com meu pai mas eu não tenho consciência de tudo que eu fiz mas eu sei que eu pequei eu sei que eu transgredi eu reinsisto com esse texto grave aí gente salmo 19 versículo 12 quem pode discernir todos os seus erros absorve-me senhor daqueles que eu sou ignorante então isso é muito importante agora a gente tem que pensar o seguinte ó o suicídio pode indicar que alguém não é salvo pode porque como eu falei geralmente o suicídio acontece na vida de quem não não está andando com Deus não está bem com Deus o coração não está no lugar certo então pode indicar mas ele pode cravar não pode porque essa pessoa pode estar andando com Deus pode estar caminhando com Deus e pode ter vivido um momento de fraqueza como no momento de mentira no momento de um olhar indecente um momento de agressão ao outro um momento de orgulho um momento de qualquer outro pecado a pessoa num momento num surto psicótico numa perda de cabeça num nervosismo foi lá e tirou a própria vida até às vezes sob o efeito de um psicotrópico né como alguém já perguntou aí é uma das grandes perguntas de pessoas movidas por doenças psicossomáticas um quadro gravíssimo de depressão por exemplo essas pessoas necessariamente perdem a salvação por estarem movidas por uma violenta depressão de alterações químicas ou por uma fraqueza que ela se tornou irresistível para aquele momento às vezes a pessoa tem um senso de fracasso muito grande porque não consegue pais que não conseguem sustentar a família pessoas que são que perdem um emprego e se veem desesperadas naquele momento de fraqueza são levadas à situação do suicídio é possível simplesmente cravar que por causa daquela fraqueza e ela simplesmente não foi forte o suficiente ela não aguentou a pressão ela vai ser condenada a um juízo eterno por conta disso de fato a gente tem que cravar é um defeito da fé é um probleminha ali de uma fé não aperfeiçoada de uma confiança em Deus que não chegou num nível muito oportuno mas é um defeito da fé salvífica aquilo é motivo para de fato ela não ter direito a se assentar diante de Cristo no reino dos céus é o que a gente precisa pensar eu quero insistir nesse ponto a gente pode substituir o suicídio por qualquer outro pecado alguém que anda com Deus alguém que anda com Cristo alguém que é filho de Deus alguém que é nascido de novo ele deixa de estar nos braços do pai por um deslize momentâneo a gente tem que pensar sobre isso porque a nossa salvação não é pelas nossas obras é pelo que Cristo fez Efésios 2.8 vocês são salvos pela graça não por obras não vem de vocês para que vocês não se gloriem é lógico que o salvo ele tem obras ele tem frutos de salvo é o que Tiago diz em Tiago 2.18 eu mostro que eu tenho fé com as minhas obras a obra é um sinal de fé mas a obra não salva o suicídio é uma obra estranha o suicídio é uma obra que eu digo rapaz esquisito ele era crente era filho de Deus andava quando ele se suicidou é uma obra esquisita como a mentira é uma obra estranha o adultério é uma obra estranha o orgulho é uma obra estranha ao crente todo pecado é uma obra estranha aquele que está salvo e o suicídio também é uma obra estranha mas nenhuma obra nem boa nem má salva ninguém ou tira ninguém da salvação a salvação é pela graça a salvação é uma decisão de Deus de perdoar todos os nossos pecados e o único pecado imperdoável na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo a ofensa o que eu entendo como rejeição a obra do Espírito Santo que está ali em Marcos 3 e que não pode ser comparado com o suicídio não tem nada a ver com o suicídio não tem nada a ver com o suicídio ali são pessoas vivas é uma das perguntas pessoas vivas conscientes que eu interpreto aquilo como pessoas que dizem eu não quero porque ali o que acontecia ali os fariseus os escribas diziam Jesus ele é um endemoniado ele faz milagres enfim claro aquele grupo de fariseus não eram todos os fariseus não eram era um grupo específico ali do mal porque tem muito tem muito sensação do bem como exato tem muito fariseu do bem como o próprio o mestre da época lá o o Nicodemus o Nicodemus mas eu não quero o outro grandão o que Paulo aprendeu Gamaliel Gamaliel fariseusão gente boa pra caramba então aquele grupinho ali perseguindo Jesus e disse a Jesus você faz milagres pelo poder de Beuzebú o que significa isso? nós rejeitamos completamente você nós não queremos você é do mal nós não queremos conta com você aí o Senhor fala assim olha vocês rejeitaram o Pai e o Pai ainda está perdoando vocês me mandou aqui vocês estão me rejeitando e eu estou aqui querendo ajudar vocês mas vocês rejeitarem o Espírito Santo não tem mais como de ir amigão não tem mais chance ele é a última pessoa da trindade que vem se relacionar com vocês vocês rejeitaram a primeira pessoa da trindade a segunda se rejeitarem a terceira quem vai convencer vocês do pecado da justiça e do juízo vocês não tem mais jeito não tem mais perdão é assim que eu entendo o pecado imperdoável e não tem nada a ver com suicídio que como eu falei se o suicídio acontecer na vida de um filho de Deus é uma coisa momentânea lógico ele pode estar maquinando o suicídio e esse é um pensamento pecaminoso é uma rebeldia contra Deus é um atentado contra a vida e aí sim a gente tem que avaliar se essa pessoa a gente não quem avalia isso é Deus é Deus quem vai é Deus quem vai avaliar se essa pessoa de fato era salva ou se ela caminhava ali aparentemente com ele mas nunca caminhou de verdade é Deus quem julga essas intenções do coração mas o que eu posso dizer é que se a pessoa caminhou com Deus de verdade a vida toda e num momento de deslize de fraqueza ela tirou a própria vida eu não posso cravar de forma alguma que ela perdeu a salvação isso pertence a Deus isso pertence a Deus a gente não está dando uma resposta categórica ela vai para o céu não é uma resposta categórica mas é uma questão bíblica de que o suicídio por si não é a causa da perda da salvação mas muitas vezes ele é uma consequência de uma vida de uma pessoa que não está salva ele é uma consequência de um afastamento de Deus de uma vida longe dele então o suicídio não é a causa do juízo mas muitas vezes ele é uma consequência de uma vida que atraiu para si juízo então é importante a gente só diferenciar a gente não está de forma alguma incentivando o suicídio nem abrindo a porta para o suicídio pelo contrário a gente não está fica tranquilo a gente não está fazendo o seguinte tentando segurar o suicídio da qual mentira porque isso não funciona viva pelas razões certas isso é um método carnal e tem muitas pessoas muitas igrejas muitas religiões que tentam segurar as pessoas com mentiras não só no suicídio como em outros pecados isso não funciona conhecereis a verdade a verdade vos libertará então é a verdade quem promove uma vida livre e abençoada e não cativeiros da mentira então é o seguinte não há nenhum incentivo ao suicídio aqui muito pelo contrário é bom marcar isso porque o que tem de gente para distorcer o que a gente fala não é brincadeira mas assim é bom marcar isso mas observe em primeiro lugar a gente não quer incentivar o suicídio por quê? porque pecar nunca é a solução se você está mal pecar e contra e contra aquele que pode mudar a sua vida nunca é a solução e suicídio é pecado então pecado afrontar a Deus nunca é a solução em primeiro lugar já começa por aí e nós temos razões para viver e eu queria falar algumas delas rapidinho já está na hora de falar sobre isso só um ponto não já passou da hora inclusive mas só para a gente entrar nisso a gente não quer dizer não se mate simplesmente pelo medo do inferno como eu não quero dizer não peque por medo do inferno como eu não quero dizer venha Cristo por medo do inferno como eu não quero dizer Jesus vai voltar arrume sua vida urgente senão tu vai para o inferno e essa não é a teologia bíblica isso não é o evangelho o evangelho ele lida com prazer e não com a morte com mordaça o evangelho não castra o homem o evangelho ele não ele não aprisiona ele não bota uma arma na cabeça me aceite se não te mato isso não é o evangelho isso é religiosidade isso é isso é trava mental não é assim que funciona também não funciona assim com suicídio Cristo nos dá razões para viver ao invés de ficar se preocupando em te dar razão para não se matar não é assim que funciona o evangelho não é aquilo que diz se você se matar você vai para o inferno não é se você viver você vai conhecer Cristo numa plenitude muito maior Cristo vem para nos dar vida e não para te dizer não se mate senão eu te mato não é assim não é assim que funciona então Cristo é a razão para viver exato é importante a gente pensar por aí e não pela lógica maniqueísta de salvo não salvo de céu e inferno que o tempo todo a gente está barganhando com Deus negociando e colocando o evangelho em uma caixinha de sim ou não sabe não estou dentro estou fora esquece isso cara muda sua mente urgente porque isso não define o evangelho o evangelho é razão para viver e viver com abundância com prazer com uma vida frutífera e plena agora por favor Diogo vamos lá eu vim para que tenhais vida e vida em abundância quem crê em mim como dizem as escrituras rios de águas vivas fluirão do seu interior então você falou foi perfeito eu vou só pontuar aqui mas a essência você já falou 1 João 4 18 fala assim o verdadeiro amor lança fora o medo e o medo naquele lugar naquele contexto ali é medo de Deus e fala assim porque o medo pressupõe castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor então quando eu estou pleno no amor nem medo de Deus eu tenho mais eu não vivo por medo eu vivo com alegria eu tenho razões para viver esse amor maravilhoso de Deus então assim a primeira razão que eu quero destacar aqui que a gente tem para viver é o que a gente já falou aqui é só que um pouco mais amplificado que é a sua vida não pertence a você pertence a Deus a vida dele então assim não tire o que não é seu ela é dele se você quiser morrer você pode até fazer como Elias e como Jonas senhor não tomar fim de viver senhor se não quer pressar o processo você pode fazer isso como Jonas e Elias e Deus falou não vai morrer nenhum dos dois agora não sabe a vida dele você pede a ele se você quiser tá bom outra coisa interessante Saulo é que a vida não pertence só a Deus mas Deus também entregou a nossa vida como presente a outras pessoas o suicídio ele não deixa de ser um ato muito egoísta eu tô pensando na minha dor né no meu problema poxa mas quando eu tirar a minha vida e tá repreendido ó as pessoas são gostos eu vou até bater na madeira aqui eu vou eu vou machucar um monte de gente por exemplo eu sou marido e eu tenho dois filhos agora agora são dois imagina se eu tiro a minha vida que trauma eu ia causar na vida da minha família dos meus amigos das minhas ovelhas então a minha vida não parece só a mim hoje Saulo uma irmã me mandou pastor eu coloco essa live de hoje pra minha mãe assistir a mãe dela já idosa pra minha mãe assistir porque eu tenho preocupação de ela relembrar e sofrer porque há muitos anos o irmão dela tirou a vida e ela carrega isso com uma dor profunda no coração então o irmão tirou a vida e ela sofre então a nossa vida não pertence só a nós mesmos outra coisa muito interessante Saulo é que a vida muda as estações da vida mudam os tempos mudam o caso de Jonas é interessante em Jonas 4 Jonas está ali dizendo Deus tira minha vida não aguento mais não quero viver mais aí Deus vai lá faz uma boboreira crescendo sobre a cabeça de Jonas aí ele fica felizão com arbusto aí ele fica felizão ele fica muda tudo feliz mudou fica alegre aí Deus vai mata de novo a boboreira ele de novo cai em depressão e quer morrer então a vida é essa dinâmica o que você está sentindo hoje pode não ser mais uma realidade amanhã e Deus é especialista Deus muda as estações Deus é especialista em mudar as estações Salmo 30 versículo 5 a sua ira dura só um momento o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer quantas vezes eu senti dores na minha alma que pareciam infinitas e de repente você também já sentiu isso e de repente aquele toque aquela graça aquele renovo de esperança brota porque quem anda com Deus é consolado bem-aventurado os que choram na presença dele tem uma música famosa que marcou a minha adolescência pois os que choram aos pés da cruz clamando em nome de Jesus alcançará de ti Senhor misericórdia e graça tem um texto em Cantares também que é lindo Cantares 2 que o noivo chega pra noiva a noiva está enclausurada em casa porque é inverno e ela não percebeu ainda que o tempo mudou aí ele vai na janela dela e fala ei abre sai vem o inverno passou e se foi apareceram as flores os passarinhos estão cantando o tempo da alegria chegou aleluia irmão creia em Deus que o tempo da alegria vai chegar de novo na sua vida em nome de Jesus uma outra coisa Saulo que eu gosto muito como razão pra viver é o seguinte ainda que o problema não se resolva logo tem uma coisa que Jesus fala que é muito legal lá em Mateus 6,25 eu trabalho muito isso no Renovamente minha turma do Renovamente agora vai lembrar disso aqui não andem ansiosos por nada o que vão comer o que vão beber aí ele fala o seguinte a vida é muito mais do que a comida tipo assim a vida não é esse pontinho que está faltando aí você tem muita coisa você está depressivo está triste porque tem um problema no casamento mas a vida é mais do que seu casamento você está triste com sua igreja mas a vida é mais do que sua igreja você está triste com seu trabalho mas a vida é muito mais ampla tem muita vida pra viver tem muita beleza não se foque demais num ponto ruim porque muita gente tira a vida por causa de um motivo sabe crise financeira decepção amorosa não gosta de quem é então uma coisa ali que mexeu com ele vai não quero mais viver Jonas tinha um motivo só Elias tinha um motivo só e eles queriam deixar de viver só que a vida e Elias e Deus fez isso com eles Elias Elias tem muita vida pra viver ainda Elias se vai um dia Eliseu se vai um dia um novo rei se vai um dia um rei da Síria tem vida pra viver tem uma canção do Gonzaguinha que ele fala assim ai meu Deus eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será esperança será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita é bonita mesmo com as dores que nós sentimos há muita beleza na vida cara às vezes eu tô triste com alguma coisa eu bato o olho na minha filha e agora no meu pequeno também cara eu vejo vida eu vejo perspectiva então a vida é muito mais do que um problema circunstancial que nós estamos vivendo e a última coisa que eu queria falar Sauli e passar a bola pra você de novo é o seguinte rapaz o que preenche o nosso coração é o amor né Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 que se eu não tiver amor eu fico vazio e que existem três coisas que sustentam a vida do homem que permanecem na vida humana fé esperança e amor e a maior delas é o amor é muito difícil alguém que tá curtindo um grande amor pensar em tirar a vida pelo contrário ele pensa em viver ele revive eu lembro lá de lá de Gênesis que diz que Jacó quando José morreu na cabeça dele ele morreu por dentro também ficou em luto por anos no dia que ele soube que José estava vivo o espírito dele reviveu o amor pelo seu filho ele fez então assim quando a gente tá amando a gente tá apaixonado quer ver aquela pessoa que tá toda largada na vida a aparência é toda largada aí se apaixona eu vejo um monte de coroa fazer isso os coroa tudo faz isso tá ali largar não acabou que se apaixonou começa a malhar começa a se cuidar e tal tá por quê? porque no amor ele ganha vontade de viver e Saulo se a gente entender o amor de Deus cara se a gente viver se a gente se jogar nesse amor a nossa alma é preenchida de uma maneira extraordinária Paulo eu recomendo muito o capítulo 8 de Romanos né onde Paulo vai falar que o Espírito Santo ele vai testificando o nosso coração quando nós somos filhos de Deus ele fala a partir do versículo 35 assim ó o que vai nos separar do amor de Cristo? nada aí dá um monte de problema lá só coisa barril perigo espada fome nudez altura profundidade angústia perigo só coisa ruim ele fala eu me sinto vencedor em tudo isso porque em tudo eu me sinto amado no 28 ele fala todas as coisas contribuem pro bem daqueles que vivem uma relação de amor com Deus tudo contribui pro nosso propósito pro Senhor então assim quando a gente encontra esse amor de Deus ele preenche a nossa alma ela tem muita razão pra viver tem muito prazer o que acontece com a gente essa aula a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração mesmo sem motivos aparentes mesmo com uma vida chata uma vida difícil eu tenho uma paz eu tenho uma alegria porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo mesmo com as tribulações todas glória a Deus eu vou ativar os comentários que a gente tá nos 5 minutos finais e aí eu tô vou deixar a galera participar até pra dar o feedback do que absorveu mas eu acho que fica marcado pra mim de tudo isso do nosso papo da nossa conversa é que a gente precisa urgente quebrar essa noção de que tudo é vamos pro céu ou pro inferno que a gente começa a se sentir responsável pela nossa ida pelo céu ou pro inferno não a salvação ela é uma obra de Cristo ela é uma graça de Cristo e se a gente não entende isso a gente começa a ficar com essa tô salvo tô perdido tô no céu tô no inferno o tempo todo aqui tá raso aqui tá fundo e é por isso que a gente anda com o avicante porque a gente acha que a nossa aceitação depende do nosso trabalho depende das nossas boas ações depende de Cristo cara e do que Cristo fez então para de achar só não me mato pra não ir pro inferno eu não vou me matar não você tem que pensar que você vai viver pra andar com Cristo porque Cristo veio trazer vida e não razões para não morrer Cristo veio trazer vida em abundância então a noção que a gente precisa ter não é que o suicídio é uma causa de condenação e também não cabe muito a gente especular quem foi salvo quem não foi isso só vai ficar muito claro pra gente no período da ceifa que é o final da parábola do tribo e do joio que é quando ambos crescem e aí vem o dono da horta e pega o que for pra ser pegado e queima o que for pra ser queimado e ali vai ficar claro a diferença entre o justo e o não justo sabe entre o tribo e o joio mas por enquanto tá todo mundo parecido não é tão claro assim pra gente então essa noção de que o suicídio é sempre uma causa de levar alguém pro inferno abandona já essa noção porque não é nisso que a gente tem que pensar nós temos que pensar que o foco da nossa vida é Cristo e não necessariamente o céu o foco da nossa vida é uma vida de caminhar pra Cristo e não fugir do inferno se a gente pensa assim a gente tá diminuindo o evangelho a um adestramento de cachorro porque um cachorro bem educado ele pode ir pro céu também por essa teologia nossa um cachorro que quando você que quando ele faz xixi no jornalzinho ganha um biscoito quando ele faz xixi no tapete ganha um tapinha no focinho esse cachorro vai pro céu por essa teologia porque ele dentro de pouco tempo vai parar de errar e ele não vai se matar nunca então a gente não tem que pensar assim mas a boa razão pra viver e Diogo falou e eu acho que é mais marcante é quem marca mais é meu amigo você é amado quando você descobre o tamanho do seu amor quando você se apaixona você descobre que tem um outro coração recíproco se apaixonado por você despejando o amor em sua vida amigo você não quer mais perder um minuto de sua de proximidade com esse amor você não quer viver mais longe dele você não quer viver outro estilo de vida que não um estilo de vida abarcado deitado banhado por esse amor verdadeiro então talvez você não saiba o quanto você é amado e por isso pensamentos como os pensamentos mortíferos moram na sua cabeça moram no seu coração moram na sua família que você ainda não descobriu o tamanho desse amor que nos aceitou como nós somos apesar de quem somos Diogo mais uma vez muitíssimo obrigado temos um minuto e meio de live ainda eu queria dizer o quanto eu te amo o quanto você é importante para o Brasil eu tenho o prazer de ter um relacionamento próximo com você e acredito que todo mundo deveria ter também porque são muito abençoados obrigado meu irmão uma boa noite para você você deu uma renovada em muitas meses essa noite muito obrigado eu quero recomendar para a turma que vá no meu canal do youtube o link está na minha bio do instagram e assistam as três lives que eu falo sobre depressão na luz da bíblia vai ajudar muito as pessoas muito legal coisa muito boa obrigado te amo muito você é uma benção eu tenho tanto para te falar mas com palavras eu nem sei dizer eu agradeço demais você é top o resto é sutiã um beijo grande obrigado irmão te abençoe muito um beijo agradeço todo mundo que ficou com a gente também amanhã tem 7 e 10 lives do Diogo novamente acompanhe e segunda-feira sempre aqui comigo 21 horas sempre falando de algum assunto referente à bíblia hoje não foi tanto de interpretação mas esse assunto estava na pauta de muita gente pedindo muito obrigado mesmo pela companhia de vocês vocês são maravilhosos um beijo e até a segunda que vem 9 horas nesse mesmo bate canal até mais e beijo no coração tchau